A CIDADE NO BRASIL 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 Pronto, então assim mais formal eu diria, em nome do Centro de Formação de Escolas do Conselho da Almada e, na qualidade diretora, saudamos as pessoas presentes e toda a comunidade educativa da Almada. Saudamos em particular os diretores das escolas e agrupamentos, que este momento foi sonhado por eles para aqui estar, e os seus representantes, que estão aqui muito sem representação. Saudamos os inúmeros conferencistas deste encontro, o professor Tiago Acheco, o professor Doutor da Tessia Fonso e a professora Silvia Vicente, que estará a chegar. Os representantes, em participação tanto honra, ainda identificam esta sessão que me apisa, e sobretudo porque é promotora da referência ao ensincimento para a melhoria da formação e do solucionamento da qualidade das organizações, em este caso, escolas e educamentos. Sendo o signo da língua em viagem, se elaboraram 8 séculos de língua portuguesa, em 400 anos, a premuração do final do Espírito, e ainda no contexto da 12ª mostra do ensino superior, secundário e profissional que ontem se inaugurou, procuraremos com a Câmara Municipal da Almada, procuraremos envolver esta sessão em torno de 3 eixos de referência. Primeiro, o ensino e a aprendizagem da língua portuguesa, particularmente o do português como língua não materna, centrados na importância da transversalidade da língua portuguesa, considerando o ensino do português como língua não materna, no contexto da diversidade cultural e linguística da Almada, como fator imprescindível à construção do sucesso educativo dos alunos. A escola é fundamental para o acolhimento integral e social dos alunos, falantes do português como língua não materna, sempre este momento de sensibilização para as escolas, os educadores e professores, e também um momento para pensarmos em políticas linguísticas e culturais adequadas, que sejam promotoras da verdadeira inclusão, e de modo a fazer face aos desafios do mundo global, em que vivemos, em princípio, de cidadania ativa e, sobretudo, participativa. Estamos em abril, por isso, eu acho que é bom, cada vez mais, participarmos e estarmos empenhados, sobretudo, naquilo que fazemos. O segundo eixo é ação pública na regulação da educação, estratégias de gestão da avaliação, neste caso, dos centros de formação de escolas, no nosso caso. Partilha de contributos e reflexões para a harmonia do funcionamento e da qualidade das organizações. Teremos um terceiro momento com a Dra. Silvia Vicente, autoavaliação, porque é a autoavaliação do nosso centro, modelos, perspectivas e percursos, com a abordagem de um caso prático de autoavaliação, no centro de formação de escolas do Conselho de Amado. Centramos a autoavaliação no exercício físico popular de formação de 2013-14, contemplando apenas a formação contínua de professores. Será a oportunidade de dar sentido, conferir sentido e intencionalidade a este estudo, e abrir novas oportunidades de mudança, em compromisso e em concidade, em compromisso com a qualidade. E como já tinha dito, numa última reunião que o professor também esteve, estamos a caminhar na interminável viagem de autoavaliação. A interminável viagem de avaliação, autoavaliação. Conhecemos o que fazemos, como fazemos, podemos fazer e melhorar. Em causa está o papel estratégico dos centros de formação da Associação de Escolas, na emergência de uma nova geração de centros de formação. Com as escolas, se podem vir a orgulhar de serem autêntricas ou de organizações apreendentes, no sentido dos seus processos, e logo, correspondentes, responsáveis, na submissão do seu futuro coletivo. Quem diz estas palavras, eu aproveitei, é o professor Roberto Carleto. Chama muito a atenção para sermos organizações de aprendiz, sobretudo as escolas, e os centros que se vivem com as escolas e para as escolas, e a função das escolas, terão de ser também eles integrados nesta dimensão da organização apreendente. Só assim por exemplo, eu conseguimos resistir e ser e fazer o nosso melhor, o nosso papel de educadores e professores. Finalmente, agradeço e felicito a equipe organizadora desta iniciativa, com o reforço muito grande para os meninos dos cursos profissionais das escolas de Brasília de Almada, que são fundamentais na ajuda e no apoio, restando com agrada a razão de serem desta sessão. Esta sessão acontece, o que foi pensado para acontecer, não foi para casa, mas sim, foi desejado. Concebida intencionalmente para promover a tomada de consciência da equipa de diretores das escolas e agrupamentos, convocando para o efeito de dinamizadores especialistas e de referência nas gestões da língua, no caso do professor Mastê, da avaliação, da professora Bérsia Afonso, e deste processo de autoavaliação do centro, a professora Silvia Vicente. A quem agradeço desde já as respectivas comunicações, que são seguramente preciosos contributos para a qualidade da reflexão e do destinamento dos professores aqui presentes. A partir de a consideração, já agora que estamos em momento de partilhar coisas, de que hoje mesmo, ou ontem, hoje saiu, está divulgada a nossa revista online, indiculada a formação contínua na primeira da escola, portanto, temos a despedida desta conferência, ela vai ser amplamente, intensificada, divulgada, se ela sai online. Temos aqui uma boa pessoa de ver, mas logo que a pessoa de apoio conseguimos fazê-la neste hotel, essa foi consagrada à luna. e convido também, quem tiver interessado, ou tiver interesse em comunicar assuntos, temas, problemas, situações, que é preciso partilhar e efetir, digam-me de live, olha, é bom fazermos um mundo muito mais de esta, portanto, aquela, e então nós, portanto, ambos, temos uma equipe voluntária que faz estas revistas, com qualidade e com muito empenho, portanto, estamos disponíveis para aceitar os vossos desafios. Apresentamos também, ali fora, são vídeos que foram restados pelos nossos filhos, relativamente às corações da língua, no dia 21, 22 de novembro e 6 de dezembro. Também dizer-vos que ficou aí um cristal, um cristal de abril, que foi feito com muito carinho, é uma aguarela de uma formadora nossa, que é a Silvia Franco Santos, que temos muito gosto em poder também promover e trazer, porque ela foi um igual gosto, porque fez aquele poema que é original, e que, neste sentido, também promouvo aqui as ações de cidadania, já que estão no centro de promoção, as ações portugueses do 1º e 2º módulo, que é a iniciação ou ensino dos portugueses, como melhor a matéria, e depois a criação de materiais pedagógicos, para essa prática. E também para desenhar a vida, que isso há a ver, para querer desenhar, para aprender a ser, que é a ação da nossa Silvia, que eu também, é uma forma de homenagear, quem também nos connosco labora, e deixo aqui, e está na vossa pasta, esta informação, nomeadamente os dados do nosso centro, também os dados da revista, que podem consultar online. Da nossa parte, agradecer mais uma vez também à minha conexão, que não é uma fecha de Cristina Orelha dos Santos, um cansável, com a noite dentro, os boletos são cada vez mais pequenos, e até, da dimensão de trabalho, e cantar em ação, mas também, é um prazer muito grande, estar em almada, estar, fazer parte desta comunidade educativa, ter acesso aos espaços destes, e à confiança da Câmara, para podermos também, fazerem qualidade de espaço, e de recepção, neste negócio de trabalho. Bem, há João Cruz, e o Bando Passos, a vez, a voz ao Tiago, sem grandes apresentações, o que eu devo aprovar, a por indicação, do seu currículo-vítico, agradecer a todas as vezes, a palavra é tudo, muito obrigada. Bem-vindos a todos, boa tarde, o meu nome é que está a mexer, e vou fazer aqui, uma apresentação, vamos aqui trabalhar um pouco, sobre o que eu tenho na matéria. Mas antes disso, eu queria também aproveitar, para dizer os meus sentimentos a todos, ao professor também, e em especial, a professora Adelaide, que tem feito um trabalho excepcional, por exemplo, e que merece ser o rio de agradecimento de todos, porque ela é peça fundamental, de tudo isto, se tem para o passar, e portanto, merece ser o reconhecimento, porque quer deixar ele tudo. Em relação ao português, língua da materna, eu decidi trazer aqui hoje, em especial, porque esta foi uma sessão pensada, em especial, para os diretores das escolas, trazer aqui, uma espécie de um historial, e enclarar, uma história do português, do ano materno, e enclarar isto, também na formação, fazendo a abundância, quando está encodado, que é uns 800 anos da linha. Tenho aqui um pequeno PowerPoint, vai servir-se ao suporte, só tem 6 slides, ou 5, e vou dividir esta minha apresentação, em duas partes, sendo que, a qualquer altura, vocês poderão colocar questões, sobre aquilo que for dito. Ok? As duas partes, estão na primeira parte, na que eu vou falar, e uma segunda parte, onde vocês poderão colocar, também, questões, se é que não as queiram colocar, durante a apresentação. Ok? Bom, então vou passar aqui, para este lado, para mostrar aqui, a olhar para o computador, e, o título é o ensino português, como ninguém ou não materno, na escola pública portuguesa. E, portanto, daquilo que eu ouvi, vou dizer, a diferença, à escola pública portuguesa. Isto porquê? Porque o ensino português, do Eduardo Ardeada, funciona, no nosso país, também, e, entre as chamas de ensino, então nós, agora, vamos exigir-nos, à primeira nossa casa. Porém, vamos começar. Vamos fazer aqui, um número, dividido isto em três partes. O que é que foi, o português do melhor materno? O que é que já foi, o passado português do melhor materno? O que é que é, hoje, o português do melhor materno? À luz da legislação, existe. E o que é que poderá ser? E este poderá ser, é uma opinião pessoal, e portanto, não há certezas nenhumas, mas, certamente, poderia ser um caminho a seguir, e poderia resolver muitos dos problemas que nós temos, nos dias de hoje, e são muitos, em relação ao português do melhor materno. Então, vamos começar, o passado. Vamos fazer esta viagem, a viagem também, e a viagem que vamos começar, vamos fazer, não é assim tão longa, como a viagem do, do Ferdão Edespinto, não é? Foi há 400 anos atrás, esta vamos tirar um zero. Vamos há 40 anos atrás, vamos proceder 40 anos, vamos proceder à altura do 25 de abril de 1974, porque sem quadro, perfeitamente, no mesmo abril, estamos para a nossa altura, e vamos fazer esta pequena viagem, 40 anos atrás, e olhar para o português do melhor materno. Vamos olhar para os falantes, português do melhor materno. Há 40 anos atrás, depois do 25 de abril de 1974, o que aconteceu, foi que, os fluxos migratórios, de falantes, de outras línguas, para o nosso país, aumentaram exponencialmente. Pessoas vindas nas ex-colónias, como todos nós sabemos, e vocês até me repetirem, a maior parte das pessoas, porque eu, nessa altura, em 79 anos, e só nesses 4 anos depois, mas os fluxos migratórios aumentaram, e muito. Agora vocês podem se perguntar, o que foi, porque é que não está vazio, e porque é que não há mais nada, além do outro slide, é porque o português do melhor materno, não foi nada, simplesmente, não existiu, durante quase 40 anos, tem que ter salários, porque, sempre, politicamente, sempre se olhou para estas pessoas, por serem falantes portugueses, português, até posserem, portanto em português, que é um livro oficial, nos países, alemães, aparentemente, que supostamente, tinham de falar, que é portuguesa. Mas o que se verifica, na realidade, e o que se verificou, é que isso não acontecia, em muitos casos, e aí, as horárias taxas, com o sucesso escolar, os problemas, as repetições, de anos consecutivas, as retécias, e, portanto, durante muitos anos, este trabalho, relacionado com o ensino português, de menino materno, foi mais a pensar, para o exterior, propriamente, ao exterior do país, propriamente, e para dentro da nossa casa. A nossa casa, ficou um bocado esquecida, bom? Estes alunos, vêm de países, ligam-se ao português, eles querem que, porque eles falam português, e, portanto, partimos desse pressuposto, porque, foi um pressuposto errado. Depois houve uma nova vaga, de um novo fluxo migratório, ali, a aproximar, que virar por sempre, houve um novo fluxo migratório, especialmente, de pessoas vindas, dos países do leste, da China, e também do Brasil. E foram esses, foram esses, nove fluxos migratórios, que disputaram a consciência política, nesta matéria. Posso-vos dizer, que a primeira referência legislativa, ao ensino português contínuo, não materno, sai, no ano de 2001, e limita-se a uma frase. Portanto, a referência legislativa, é então uma frase, e que diz, querido, as escolas devem promover atividades, que deveriam dar uma terra só. Isto, absolutamente nada. No entanto, continuaram, continuaram a sentir-se, imensos problemas, com estes novos fluxos migratórios, e com a frequência, destes alunos, das nossas escolas, até que, a primeira real referência legislativa, o primeiro despacho que regula-se em português, no nome materno, surge em 2006. O despacho normativo 7 de 2006. Portanto, 2006, para 1974, são a direção que pedem o tempo. E é a partir daí, que o português de inglês não materno, começa a ser encarado, com a mais seriedade, em que há uma frequência política, que obriga a ter sido o seio. Então, vamos passar aqui para, o que é o português de inglês não materno. E, o português de inglês não materno, hoje, é uma disciplina, obrigatória, no convívio nacional. Não é facultativo. Não é uma opção das escolas. É obrigatório. Agora, essa disciplina pode ser criada, se isso cria condições para isso, mas, pois, já lá vamos. O português de inglês não materno, é obrigatório. Não é facultativo. Quer fazer uma participação? Pode fazer. E, portanto, qual é que é o grande problema, que nos surge, hoje, em 2015? É que, desde 2006 até 2015, o que aconteceu foi, uma avalanche de legislação, em que, as pessoas, especialmente os diretores das escolas, facilmente se perdem, no meio, tanto da legislação, e, obviamente, e que complica todo este processo. E, portanto, nos dias de hoje, o que nos falta, realmente, é um momento agregador de tudo isto, e que permita que haja maior educação, tanto para as direções das escolas, como para o próprio professor, que também vão perdidos, porque, já lá vamos. E, como para o Brasil, temos evidências, o número de legislação, aliás, o Lai verificou isso, neste cenário, que vamos fazer, há um mês e tal atrás, mas depois, já lá. Então, primeira consideração, o bebês de língua não materna, não é facultativo, é obrigatório. Segunda consideração, é uma disciplina sujeita à avaliação externa, tem o exame nacional. Portanto, aqui mais uma evidência da sua obrigação. Como vocês sabem, o português de língua não materna, até o ano passado, o exame nacional era igual, só existia no final do segundo ciclo, sem ciclo secundário. Portanto, e era o mesmo exame, só dava o código do exame. A partir deste ano letivo, passavam dois exames. Um exame, para os alunos de facto não é o terceiro, que é o mesmo, e depois, outro exame para os alunos de final do ciclo secundário. Sendo que, em cada uma destas situações, há sempre um exame para os alunos de nível de iniciação, vezes para os alunos de nível de treinamento. Outra consideração fundamental, e tal, e esse exemplo, porque já é uma consideração minha, é que, mas sim das palavras da Adelaide, que já disse isto, não é? É um valioso instrumento para a promoção de uma sociedade multicultural. Ora, pois claro, mas vivemos numa sociedade multicultural e as oportunidades sempre têm que ser as mesmas para todos. E o português, a língua, é transversal. Ora, se os alunos, que não são falantes como português, como língua materna, têm que ter as mesmas oportunidades. Dificilmente não se serve nas outras disciplinas de ordem na área língua, não é? A não ser as disciplinas de língua estrangeira, como o inglês ou o francês, de resto, dificilmente não se é o que se serve. Nós, cada vez mais, sabemos que somos seres plurímpicos, e dominamos várias línguas, e aquilo que nós aprendemos das várias línguas, não fica trancado num armário, fechado, vai dentro do nosso cérebro. Todas estas aprendizagens são regulativas, e o português livraram uma terra como agregador dessas aprendizagens anteriores, é fundamental para o sucesso dos nossos alunos. Então, eu decidi, para além destas considerações são legais, porque nós vamos particularizar aqui muita coisa, que é o mais importante, sobretudo para os seus diretores que estão e para os representantes dos mesmos, estas são considerações que são fundamentais. E são fundamentais porquê? Primeiro, para sensibilizar os seus diretores ou os seus representantes, para a importância da língua, e sobretudo no que diz respeito ao sucesso escolar. Porque, efetivamente, o sucesso escolar é condicionado por este aspecto, sem dúvida nenhuma. Depois, porque é preciso começar a sensibilizar quem está lá em cima, que para essas pessoas depois poderem sensibilizar os colegas das escolas. E quando digo os colegas, não digo que são os professores portugueses, porque não são os únicos responsáveis por este trabalho. Todos os professores de todas as disciplinas que está escrito na lei, têm a sua conta parte de responsabilidade. Esta responsabilidade não é exclusiva do professor de português, ao contrário daquilo que, se calhar, muita gente pensa ou que idealiza. Não, o português língua não não quer bem. Só o professor português tem que resolver esse problema. Toda a gente tem que participar. Se for encarar como um problema, porque não é assim que deve ser engenharado, deve ser engenharado como uma fonte de português, mas já lá vamos. Mas este trabalho português língua não materno é um trabalho de responsabilidade do Conselho Criminal e não do professor português. Sendo professor português, obviamente, é uma posição de destaque porque é quem está mais habilitado para fazer este trabalho, mas não é o único responsável. Aliás, a própria lei, está inscrita a própria lei, e os professores das restantes disciplinas têm que contribuir para este trabalho, se bem que ele está inscrita e também é um impunibilista porque diz que apenas têm que construir os lucários mais recidistas do seu trabalho. Isto é o que diz a lei. De qualquer forma, este é um trabalho da responsabilidade de todo o Conselho que domina apenas o professor português. No caso do primeiro ciclo, obviamente, é um trabalho de responsabilidade do docente e titular turma, mas no primeiro ciclo, o docente e titular turma também tem que prestar contas, por assim dizer, no seio da sua escola, no Conselho de Avaliação. Então, o que é que eu decidi fazer? Este primeiro slide, ou o segundo, já há muito mais, para vos despertar e para vos sensibilizar para a importância deste trabalho e para o peso que este trabalho pode ter no sucesso, no aumento do sucesso, dos níveis de sucesso das vossas escolas. E vou só adiantar um pouco e depois vou levar para dizer a mesma coisa daqui a pouco. eu participei quando estivei numa universidade nova no ano 2013 e 2014 num estudo que já está disponível no site do Fundo Social Europeu, ainda não está disponível no site do Ministério da Educação da TGE, mas já havia estado, mas não está. Mas este estudo, entre muitas conclusões, chegámos, chegámos a uma conclusão que é uma conclusão que ilustra na profeição, o que vos quero dizer, e depois é confirmada a questão do conceito da Almada do trabalho que nós fizemos no âmbito do projeto do Plurilinguismo, e já terás-nos mais em participo também. A conclusão que estou a falar é assim, nós fizemos um questionário que foi respondido por todas as escritórias que só houve 7 ou 8 escolas que não responderam ao questionário, no país inteiro. Este questionário sobre o português sobre o ensino de português de língua não materna, a conclusão deste texto, uma das conclusões foi a seguinte, 96% 96% é um número astronómico, não é? 96% dos professores que têm alunos de português de língua não materna no primeiro ciclo de língua básica não têm qualquer formação em português de língua não materna. Isto é assim, é que não sei como é que é descrever esta situação. Segundo a língua dos professores, obviamente. Estamos a constatar factos. O número no segundo ciclo e secundário testa os 84%. 84% dos professores do segundo ciclo e assim secundário que têm alunos de português de língua não materna não têm qualquer formação em português de língua não materna. Isto aponta ainda outra conclusão, que é a seguinte, existem cerca de 10 mil alunos de português de língua não materna dos níveis há um a dois mil e depois já vou começar a explicar o que é isto porque é um aluno que não está aí durado. Então, lembra-me a pensar um aluno para ser aluno de português de língua não materna tem que ser diagnosticado, tem que se fazer um teste de avaliação da proficiência linguística desse aluno para se perceber se ele é ou não é um falando de português de língua não materna. Então, se 90, vamos fazer aqui a média, 96, 94, mais ou menos 90% dos professores não têm formação, como é que existem 10 mil alunos? É impossível existir 10 mil alunos se as pessoas não sabem nem investigar os alunos nem se inutilizá-los nem qualquer formação e sem presguês para o que é uma materna como é que pode existir 10 mil alunos? 10 mil alunos existirão mas é só ele é joa talvez, ou mais. E portanto, o que é que eu quero dizer com isto? É que provavelmente, provavelmente, é para não dizer deserteza, nas vossas escolas, nas escolas que fazem parte ou que dirigem, é esta situação que edifica-se. E se calhar pensamos que existem poucos alunos mas isto é muito mais do que aqueles que nós desejamos que existem. E como é que nós podemos comprovar isto? Este estudo, o mesmo estudo, diz que a terceira zona do país com mais alunos falando de português no plano materno é o estrito secundal. E nós, no âmbito de projetar a ajuda muito mais, decidimos fazer um questionário mais reduzido aqui para o Conselho de ao lado. E qual é a conclusão? É que em 300 questionários temos 6 ou 7 pessoas com a formação ou 10 ou 10. Portanto, este é o nome. O que é que isto significa? É que, neste momento, o que é que nós temos? Vocês já vão ver. Temos lei de proteger os alunos, temos muita coisa disponível ao nível de materiais didáticos para ser descarregado gratuitamente de internet, interativos, fichas, sequências didáticas, e não temos professores com a formação. Isto é mesmo um poesia. Do que não tem no Ferrari, nós uma pessoa que não tem carta de formação. Portanto, o primeiro problema de todos é os professores não terem formação. E isso é o primeiro problema. É o acesso à formação. Agora não vamos discutir o acesso à formação, já que todos sabemos isso, se calhar, pensamos o mesmo, quem devia de formação era o Estado. Supostamente. Não vamos por aí, mas, antes só constatá-se o que é que nos leva a pensar é que na realidade, se calhar aquilo que vocês pensam que existem negócios escólicos, a este nível, não é exatamente aquilo que existe. Este ponto de sensibilização que é importante fazer. Então, o que é que eu decidi vou facilitar aqui a apresentação? Decidi colocar algumas questões que são petinetes para vocês, que devem estar a colocar o escopo e respondo. Faço tudo. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui, mas, se quiserem colocar outras questões que não estejam aqui. Então, o que é o português língua não materna? Primeira pergunta, o português língua não materna é obrigatório? Sim, é obrigatório. E é obrigatório o incentivo, se houver disciplina de português língua não materna, é obrigatório, independente do número de alunos que existam nestas condições na escola. Diga, não é obrigatório, é curricular? Sim, é curricular, é obrigatório. Mas há um dado importante, estou a chamar obrigatório, mas é obrigatório, é curricular, mas é obrigatório curricular, independentemente do número de alunos que existam. porque esta ideia de despacho que saiu em 2011 e que criou a disciplina português língua não materna, porque esta disciplina só foi criada em 2011. A legislação existe desde 2006, mas só em 2011 é que a disciplina foi criada no ensino básico, porque em 2007 foi criada no ensino solano. Já lá vimos? Mas vou falar bem aqui atrás. É obrigatório, independentemente do número de alunos que existam, porque esse tal despacho que fala da criação da disciplina em 2011 diz que só se pode abrir a disciplina e criar um grupo de turma com dado mínimo 10 alunos. Mas não é essa questão que, vamos dizer, que é condição assim nem para não para existir a obrigação desta parte. Não. Até pode existir só um aluno. Até pode existir 200. É sempre obrigatório. Qual é o problema que é que se coloca? É que se existirem pelo menos 10 alunos, a direcção da escola pode abrir a disciplina. E então, esses alunos vão frequentar essa disciplina. Se não existirem 10 alunos, os alunos não frequentam a disciplina porque ela não é aberta, ficam na aula de português de língua materna, mas o trabalho fica tudo nos homens do professor curricular, porque esse professor é obrigado a fazer o trabalho de português de língua materna mesmo não havendo a disciplina. Portanto, esse professor é obrigado a fazer o trabalho diferenciado e uma avaliação diferenciada deste aluno, que está inscrito na lei, muito concretamente, com a aprovação de critérios de avaliação no âmbito do conselho pedagógico. E, portanto, não é o número do aluno que tem a existência da disciplina que faz com que o português seja língua materna. O português de língua materna seja obrigatório ou não? Ele é sempre obrigatório. Agora, pode ser obrigatório se houver mais de 10 alunos tiramos esse peso das costas do professor curricular, depois tem esse um termo enorme de dificuldade dentro da sala de aula, pode ter alunos com ciências especiais e pode ter outras dificuldades e mantendo o português materno materno que podem ter níveis de iniciação, intermédio, ou seja, se for possível, pode ter 3, 4 níveis dentro da sala de aula, até porque o componente conseguimos abrir a disciplina. Mas, se não houver esse mínimo, o aluno continua a ser português de língua materna e não é um apoio extra, esse apoio pode ser que existir porque a lei também diz que a direcção da escola pode sempre dar esse apoio a estes alunos, mas não é esse apoio extra que é o português de língua materna. E nem é esse apoio que vai dar a atenção ao aluno e o aluno nem sequer pode acompanhar o futuro nacional desde que esteja combinado as condições que já vamos falar. E, portanto, sobre este aspecto é importante dizer isto, é que não é o número de alunos que define se o número de língua materna é obrigatório ou não. É sempre obrigatório, haja 1, haja 100. Ok? Pode funcionar com condições diferentes. Outra questão... Não, outra questão. Vamos fazer tudo. Então, quem é que são os alunos de português de língua não materna? Então, o que é que são, afinal, os alunos de português de língua não materna? Isto é outra pergunta que me parece interessante, porque é outra das dificuldades com que eu me tenho preparado durante o curso profissional que não é muito longo, mas, por isso, tem sido muito diverso, tem sido muito diversificado, até finalizando o curso de mestrado na Universidade Nova de português de língua não materna. são os que têm uma grande identidade a dizer que é moldávico, é russo, é chinês. Quem é que são os alunos de português de língua não materna? Os alunos de português de língua não materna são todos aqueles que não têm o português com língua não materna. Hã? Que é uma ilusão espetacular. Quem é que são esses? São moldávicos. São os que nasceram na Moldávia, na Rússia, no estrangeiro, seja onde for, mas também podem ser os filhos de chanapá em Portugal. Os alunos de português de língua não materna são todos aqueles que não têm o português com língua materna. Dependentemente da nacionalidade. E este é o primeiro erro que se comete. É o erro número 1. O erro número 1 é o quê? Vamos lá. Qual é a nacionalidade deste? Este nasceram de qualquer que este é português de língua não materna. Este é o quê? Russo? Ou este é português de língua não materna? Está errado. Ele até pode ter nacionalidade russa e não ser um aluno que queres nenhum não materno. E pode ser um contrário. O que se verifica, e agora vou voltar ao início desta comunicação, que é a tal história do fluxo migratório de pós 25 de abril, o que se verifica, e continua infelizmente a verificar-se, é que nós, em muitas situações, os alunos não são sinalizados ou o trabalho do português de língua não materna não avança pelos alunos porque nós achamos que a nacionalidade é um ponto fundamental para essa sinalização. Não é. O que define se o aluno é português de língua não materna ou não é só uma coisa. é um teste de diagnóstico. É a avaliação da profissão linguística. É isso é que diz se ele é ou não é um falante português de língua não materna que tenha que ter um trabalho adaptado ou não. Ponto. Se o aluno for um falante português de língua não materna e agora faço aqui um parênteses a profissão linguística organiza-se por níveis. Nível A1, A2 que é a iniciação depois B1 B2, B2 C1 avançado. Os alunos depois do teste diagnóstico ficarem posicionados nos níveis A1, A2 ou B1 ou seja iniciação íntimo médio esses alunos têm que ter um trabalho diferenciado. Os ficarem posicionados nos níveis B2 ou C1 são considerados alunos de nível avançado dominam com uma profissão linguística avançada pela língua portuguesa que logo estão lá para acompanhar o currículo nacional. Portanto, esses não têm que ter um trabalho diferenciado apesar de, além de dizer mesmo assim as direções podem atribuir um apoio a estes alunos de nível avançado sem se considerarem necessário sobretudo no ensino secundário tendo em conta o trabalho literário que é feito na língua portuguesa. E portanto, volta de trás quem é que são os outros portugueses que ainda não maternem? São todos aqueles que depois de fazerem um teste de diagnóstico de deficiência linguística fiquem no nível A1 A2 ou B1 independentemente do facto de terem na China e Portugal na China, em Espanha no Japão o que quer que seja até no Brasil. Porquê? Porque esta é uma outra questão. Já se assistiu a muitos eu já assistia mais do que um e aliás vale a pena dizer tanto porque eu não sei que bem dizer isso mas já assistia várias situações é que aquilo que o Conferencista diz é não se engane os brasileiros são falantes de português de língua materna só é outra variante mas são falantes de português de língua materna atenção eles só são falantes de português de língua materna depois faziam o resto de diagnóstico antes disso não porque eu já tive alunos brasileiros que nasceram na Amazônia e que falam por bi e que são índios que têm nacionalidade brasileira e no entanto são falantes de português de língua materna não mesmo. só podemos descartar um aluno depois de descartar em trás mas isto é uma palavra muito forte depois de ele realizar o teste de diagnóstico ok? agora o que acontece é que no caso dos alunos que são nascidos em Portugal que nasceram em Portugal e que também podem ser alunos falantes de português de língua materna essa situação verifica-se com muito mais vamos dizer frequência no verão porquê? porque são aqueles miúdos que nascem daquelas comunidades fechadas que foi o que aconteceu às pessoas vieram depois de 25 de abril e foram postas em vários excessos que vão entrar por exemplo no bairro da Bela Vista em Setúbal onde eu já trabalhei durante dois anos e que isto acontece vai para organizar daquela forma e estas crianças são crianças que até entrarem para a escola têm muito pouco contacto com a língua portuguesa porque os pais falam em periódico os vizinhos toda a gente fala em periódico e o contacto que eles têm com a língua portuguesa é mínimo e portanto não é a nacionalidade que define se o aluno é ou não português não materna mas sim testa de novo isso está de acordo com a legislação quando disse todos os que não têm português com língua materna não é o que vem na legislação quando disse quem são os alunos português de língua materna são todos os que não têm português com língua materna isto é o que vem na legislação o que vem na legislação é que os alunos português de língua não materna Os alunos de português de língua materna que têm um trabalho diferenciado são aqueles que ficam posicionados depois da realização do teste diagnóstico de medidas de profissão linguística à 1 ou à 2 de 1. Não fala de nacionalidade e não há nenhum da legislação e isto é uma consideração que eu tiro a explicar melhor aquilo que se lê na legislação. E portanto, a legislação em ciclo algum que reflete um aluno que tem uma universidade portuguesa não pode ser um aluno de português de língua materna. Pelo contrário, há um documento que é um documento que é um dos perfis linguísticos e que um dos perfis é precisamente este. São os alunos nascidos em Portugal e têm outros alunos no sacerdote familiar. Ok? Quero colocar mais alguma questão para você ter este ponto? Eu posso mencionar, aqui na altura do princípio, quando é que se pode... fazer um documento que é fácil? Não percebi. No primeiro ciclo, quando é que se deve fazer um documento? O diagnóstico deve ser feito assim e sempre, a qualquer altura. O diagnóstico é feito a qualquer altura. Não tem que ser no início do ano, não tem que ser no início do ano. A criança, quando estende ao primeiro ano, não sabe. Está bem, mas o diagnóstico é feito. É oral. O diagnóstico, o teste diagnóstico, porque essa profissão linguística respeita uma estrutura. Também está escrita na lei. E essa estrutura é a seguinte. Tem que ser testadas platos de competências nucleares. Leitura escrita, compreensão oral e produção oral. A lei também diz que todo o trabalho que é feito, no âmbito portuguesa e línguas não materno, tem como base um documento de referência europeu, que é o quadro que é comum de referência para as línguas. E porquê este documento? Neste documento é que são apresentados os desempenhos requeridos para o sucesso em cada um dos línguas de referência linguística. Ou seja, este documento, o quadro que é comum de referência para as línguas, apresenta uma descrição pormenorizada de quais são, por exemplo, o que é que cada aluno tem que ser capaz de fazer para dominar o nível, a aluno, a dois ou bem a um, nas diferentes competências. Portanto, o que a lei diz é que um aluno, para ser testado, tem que ser testado em quatro competências, apesar do quadro falar de cinco. O quadro fala mais um bocadinho de interação oral, mas a nossa lei omite essa competência. Portanto, os alunos têm que ser testados em quatro competências. Obviamente que um aluno, vamos dividir aqui o primeiro ciclo ou meio, um aluno do primeiro ano que não está alfabetizado, nunca pode ser testado em uma competência formal letrícula mais escrita. Tem que ser só testado na oralidade, na compreensão e na produção. Mas deve ser testado se mexer para as escolas. Seja no primeiro ano, no terceiro, em que não interessa. Tem que ser testado. Respondi à sua questão. É isso? E no pré-escolar? Já vamos, já vou falar do pré-escolar. Está bem? Estamos a falar do pré-escolar. Só o primeiro ciclo primeiro. Está? Pronto. Então, há dúvidas em relação àquilo da... Isto nem parece uma comunicação, parece uma preocupação. Isto é dica. Pronto. Então, outra pergunta. O português de língua materna é uma disciplina? Pode ser ou não? No primeiro ciclo, que é o ciclo onde temos mais problemas com a legislação, a lei diz que tem que funcionar no âmbito do apoio ao estudo. Eu não queria ser muito duro com o legislador, mas deve ser. Porque o legislador não sabe o que é o apoio ao estudo. Porque se o português de língua não materna funciona no âmbito do apoio ao estudo, onde é que o aluno vai treinar nos metros de estudo? Está substituindo. O apoio ao estudo serve para treinar no turismo de estudo. Ora, se o português de língua não materna funciona no âmbito do apoio ao estudo, e o aluno vai fazer este trabalho no âmbito do apoio ao estudo, quando é que ele faz o que devia fazer no apoio ao estudo? Sempre que o apoio ao estudo, possivelmente, tem que ter uma nota de final do livro. Isto é um erro enorme. Mas, a lei diz que o português de língua não materna tem que funcionar no âmbito do apoio ao estudo. Eu tenho a língua portuguesa, que está inscrita no horário dos milhos. Eu também não vejo o estudo que vai ter português de língua não materna, e o língua português vai ter português. Eu tenho um do nível A1 que não tem competência comunicativa absolutamente nenhuma, um aluno recém-chegado, mas qualquer coisa que vai acontecer. O primeiro ciclo é confuso. O que a lei diz é, vamos ver o que é que poderia ser, que é aquela parte do estudo, o que é que pode ser. O que a lei diz é que o português de língua não materna no primeiro ciclo funciona no âmbito do apoio ao estudo. E ainda diz outra coisa. E esta é de desconhecimento, provavelmente, não sei se será de todas, mas é de desconhecimento de muitas direções. É que sai uma nota no esclarecimento que a diz que diz o seguinte, e agora vou para financiar, que por motivos de dificuldade de implementação do português, Isto é uma nota na DGE. Depois eu vi o estes conhecimentos que fazem lá e vou apanhar a documentação... ... ... ...